Oi pessoal, bem-vindos para a quarta etapa e que será a última desse trabalho do baraço floral, certo? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Ah, uma outra coisa que eu quero que vocês observem, ó, esse baracinho eu não emendei, tá bom? Porque se eu quis fazer ele separadinho, porque depois vocês podem utilizar emendando ele só com esta florzinha, tá bom? Ó, ele está todo separadinho até essa margaridinha. Por que isso? Porque quando é baraço, tu acaba tendo que fazer as tonalidades iguais, iguais com, aliás, a cor igual com tonalidade diferente, porque é um baraço, é um pezinho de flor que daí formou o baraço. Aqui não, aqui então é uma composição, então eu pude diversificar nas cores, tá bom? Então, vamos lá. Agora, olha aqui, ó, porque a margaridinha, eu, margaridinha ou uma florzinha do campo, que seja, eu decidi fazer azulzinha e eu ia fazer branquinha em ponto cheio, tá? Mas eu mudei de ideia, por causa mesmo, para treinar o ponto e para ficar mais visível. Aqui vocês podem colocar a cor que vocês queiram. Então, vamos lá. Eu vou, aqui ó, contornar. Ó, sempre tem que ser contornado. Ah, eu esqueci. O número deste tom de azul é o 5140. Ainda, ó, aqui tá. Pra, ok também, que eu não falei, é neste último, última gravação. Aí, eu uso a linha Lúmina da seta, tá bom? Pra mim, ela é excelente, me satisfaz, daí eu nem troco. Ó, contornei. Aqui, ó, não pega lá da ponta. Pra ponta ficar bem, bem assim, pontudinha, bonitinha, a gente tem que começar meio assim do lado, ó. Pra dar o formato de pontudinha, ó. Ó, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó. Vai e volta. Ó. Vocês viram que eu tô matizando direto, sem ter costurado antes. Porém, pra vocês verem, matizado miúdo, porque ela tem entretela. Se eu tivesse fazendo sem a entretela do avesso, que está no avesso, o que é que aconteceria? Poderia repuxar, tá? Ó. Agora, vamos passar pra outra. Olha aqui, ó. Contornando. Vou costurar, ó, pra, o que é que é isso? Pra firmar o tecido e fechar um pouquinho os furinhos do, que é, da largasse pra ponto cruz, né? Ó. Aqui. Gente, esse trabalho meu aqui na máquina de pedal, também, sendo máquina de motor, tudo, vocês podem adaptar, tá bom? É só fazer o motor mais lento. Também, até na máquina doméstica, que é zigue-zague, que se trabalha, muita coisa do que eu ensino da adaptação. Especialmente, claro, os riscos, cores, combinação, tudo, vocês utilizam lá, tá? O granito também, o modo de fazer o pontchê, que é diferente, mas, de modo geral, vocês adaptam legal. Então, ó, ó. Também, ó, vou, 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 custurar por cima. Então, só basta essas duas, porque é repetição, né? O que é que eu vou fazer? Vou agora, dar, fazer uma sombra. Olha aqui. Eu vou utilizar pra sombra este tom de 152,40. Neste barraço aqui, que eu falo barraço, mas é um raminho, vocês podem ir mudando os tons, podem manter a cor e utilizando tons diferentes, certo? Porque tem gente que gosta mais colorido, não tem problema. Ó, por exemplo, fiz esse com azul claro ou azul médio. Posso fazer com outro azul mais clarinho ou com branco e realçar a cor este azul. Posso fazer mais forte aqui também, tá? Aqui tudo pode mudar. Olha aqui, se quiser manter este, essas tonalidades, essas cores. Olha aqui, ó. Eu não vou... Lembra que aqui eu contornei com pontinho turco. Aqui não, aqui eu nem vou contornar ela. Eu só vou, olha aqui, ó. Uma costurinha. Só vou fazer a sombra aqui, ó, no pezinho. Ó, desço um pouquinho mais, fecho mais aqui. Só isso, ó. Costuro em cima. Porque daí não aparece para seu arremate. Viu? Ó. E assim, ó. Não contorno. Ó. Só aqui. Ó. É que eu não quero, tá? Porque, como é videoaula, para vocês terem uma opção. Ou seja, tiveram a opção de contornar a folha ali. Ah, tá. Também eu posso. Quer ver? Vou fazer uma contornada. Olha aqui, ó. E depois eu vou intercalar para vocês, ó. Então, tá bom. Olha aqui, ó. Para vocês verem. Já que é videoaula, eu tenho que fazer, ó. Vou contornar. Estão vendo, ó? Duas costurinhas. Vou e volto. Porque, de repente, vai aqui e gostam mais, né? Ó. Agora, eu vou ensombrear. Ou eu ensom... Ó. Costura em cima. Quer ver aqui, ó? Então, vamos para essa outra aqui. Olha aqui, ó. Esta aqui. Opa. Bateu aqui. Deixa eu ver. Apagou a luz. Vamos ver. Eu bati com o trilho. Vamos ver. Se eu vou... Não. Vamos ver. Desengatou. Agora deu. Porque tem que ser com luz para ficar bem mais claro, né? Pronto. Eu vou cuidar. Ó. Vamos virar assim. Deixa eu virar para não bater no fio. Ó. Eu estou intercalando, então. Ó. Essa daqui. Eu vou só fazer o realce embaixo, a sombra. Ó. Costura aqui. Certo? Agora, vamos contornar a outra. Olhem aqui. Lembram que, então, eu vou primeiro ensombriar. Ó. Sombriei. Agora, eu vou fazer o contorno, ó. Só com ponto costura. Ó. Claro, se é um trabalho, tu normalmente, tu não faz assim, uma de uma maneira ou outra de outra. Eu estou fazendo porque é videoaula. Para vocês verem qual é o ideal. Ó. Costurei. Ok. Essa parte está pronta. Então, agora nós vamos fazer o miolo. Prestem bem atenção em que eu vou mostrar aqui sobre o miolo, tá? Ó. O miolo tem que ser posição para, aqui ó, para mim, certo? Eu vou utilizar o amarelo 59,3. Um. Olhem aqui, ó. O que é que é o amarelo? Vocês estão vendo o tamanhozinho do miolinho? Olha aqui, ó. Deixa eu riscar, talvez fique até mais visível para vocês verem, né? Quer ver? Olha aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele é pequenininho. Mas, ó, Isabel, eu quero ele maior. Então, eu iria fazer direto com a máquina. Então, pega um lápis, ó. Ó. Se quer maior, risca. Olha, ó. E a cor do aqui, ó. Está vendo? Ó, ficou maior. Pode fazer isso. Mudando depois que já riscou. Pode fazer essas modificações. O que é que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Contornado. Deixa eu arrumar aqui o tecido. Olha, ó. Contorno. Ó. Duas costurinhas. Eu vou fazer direcionado para a borda do trilho e resto, ó. Arredondado. Começa o meio do lado. Como foi a folhinha. Aqui mesmo no sistema do arredondado. Ó. Para ficar arredondinho. Não preciso trabalhar todo. Ó. Não preciso. Agora, eu vou fazer uma sombra com o amarelo, que é um laranja, 50 e 2,26. Olhem como vai ver. Por quê? Eu vou fazer o estilo que eu quero utilizar um pouquinho do preto, como nos outros miolinhos. Querem ver? Olhem aqui, ó. Somente aqui, ó. Na parte arredondada um pouquinho. Ó. Vou arredondando bem. Agora, eu fechei ele direitinho, tá vendo? Eu não quero contornar lá, porque eu quero deixar ele lá mais clarinho. É um miolinho simples, fica bonitinho. Agora, chegou a vez do preto. Vou dar apenas um detalhe. Ó. Pego aqui, mais ou menos no meio, ó. Só faço aqui um pouquinho, ó. Não vou até onde que tava. Ó. Aqui, preciso passar uma costurinha aqui lá de fora, ó. Viu? Agora, olha aqui, ó. Agora, subo aqui também uma costurinha aqui, ó. Pra ficar como uma meia lua. Pouquinho. Porque pra trabalhar com preto é danado, tá? Olhem só. Assim, eu vou deixar o miolo pra vocês verem, tá bom? Certo? Um beijo. Tchau, tchau, filho. Com Deus e até. Se cuidem. Tchau, 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 tchau.